Tá bom dia, filha. Tá bom dia, meu pessoal. Bom dia, pessoal. Pessoal, tudo bem? Atendendo a milhares de pedidos. Nossa, milhares. Atendendo a vários pedidos, né, de vocês pra gravar nossa rotina. Hoje eu vim gravar o dia pra vocês. Confesso que agora que a gente tem uma rotina fixa, né? A Luísa tá com dois meses, então agora que ela começou a entrar no ritmo, e aí vocês me pediram bastante pra gravar a rotina, como é que é o nosso dia. Então se você quiser passar um dia com a gente, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, agora são 11 horas da manhã. A gente acorda nesse horário mesmo. A Luísa não dorme aqui do meu lado, ela dorme no bercinho dela ali, do meu lado da cama, né? E ela tem acordado, ela dorme por volta de 1h30 da manhã e ela acorda pelas 4, 4h15. E aí eu pego, dou a mamadeira pra ela, ela dormindo mesmo. E aí ela continua dormindo, aí ela acorda lá pelas 7, 7h30 da manhã. E aí esse horário eu pego e coloco ela aqui na cama comigo. Já que o pai dela já foi trabalhar, e aí eu pego e coloco ela aqui na cama comigo e fico dando peito, né? Se você não viu o vídeo sobre a amamentação, deve estar meio perdido, né? Mas a Luísa, ela mama peito e mama fórmula, né? Que só o leite do peito não sustenta essa bolota. É que eu amo muito. É, eu amo muito. E aí eu tenho feito isso na mamada da madrugada, já dou logo a mamadeira pra ela continuar dormindo, né? Ela acostumar a dormir a noite inteira. E tem funcionado, né? Tem sido uma noite mais tranquila, né? E aí por volta de 7h30 até 11h30, meia-dia, eu fico aqui na cama com ela, eu dou peito à vontade. Ela mama, ela dorme. Ela mama de novo, ela dorme de novo. E eu fico aqui, namorando ela, ela me namorando, né filha? E assim é a nossa manhã. Eu deixo esse tempo só pra ela, né? Fico aqui inteira pra ela. E ela adora ficar aqui na cama. Engraçado como eles já sabem, né? É, filha, você gosta de ficar na cama da mamãe, né? Bom, agora eu vou levantar, vou trocar de roupa. Porque eu tô de pijama, né? Já troquei de roupa. E eu vou dar a mamadeira dela, porque ela já mamou os dois peitos, ó. E tá ali comendo a mão, reclamando. E aí o que eu faço? Sempre que eu gosto de levantar e já arrumar o quarto, né? A primeira coisa que eu faço, depois que eu cuido dela, né? Eu levanto, troco de roupa, dou a mamadeira dela, troco a fralda dela, que deve estar cheia de xixi. E aí depois eu coloco ela no bercinho, que fica aqui do lado da minha cama. E aí eu consigo arrumar aqui, mais ou menos, né? Pronto. Tá gostoso, filhas, e mamar? E tem sido assim, nossa rotina de amamentação, né? Não é da forma que eu queria, eu queria muito fazer o aleitamento materno exclusivo. Mas ela chora de fome, eu vou fazer o quê, né? Vou deixar ela chorando de fome? Não, de forma alguma. E vou trocar a fralda dela agora. Tchau, tchau, tchau. Pronto, tem o neném limpinho, tem o neném cheiroso, sem xixi, hum? Pronto, consegui dar um jeitinho, né? É isso que eu falo, colocar as coisas no lugar, jogar fralda suja, que às vezes eu troco de madrugada, fica aqui. E aí eu vou lá pro quarto dela agora. Eu vou lá pro quarto dela arrumar, que também tem umas coisinhas pra fazer lá. Agora eu já terminei de arrumar aqui em cima, até precisaria limpar o banheiro, sabe? Mas ela tá resmungando bastante. Eu não vou deixar a minha neném chorando à toa, né, filha? É você que tá ali. Hum, o neném bonito. É o neném bonito, né, que tá ali. E aí eu ajeitei o banheiro também, com ela no colo. Da descarga, ajeitar assim, né, botar as coisas no lugar. E é isso que eu faço assim que eu acordo, antes de comer. Vocês viram, né, que eu não comi nada ainda. Eu já acordo, porque aqui em casa... Eu vou ver se eu gravo um tour pra vocês, não prometo, tá? Não prometo. Mas eu vou ver se eu consigo gravar um tour aqui de casa pra vocês. Mas pra adiantar... Ela é muito curiosa. Os quartos ficam aqui em cima, né? O quarto dela, o meu quarto e o banheiro fica aqui em cima. E assim, gente, é muito ruim ficar subindo e descendo escada. Quem mora em casa de dois andares vai entender o que eu tô dizendo. Você com criança ter que subir e descer o dia inteiro é horrível. Então, antes de eu descer de definitivo, eu gosto de dar essa arrumadinha. Uma coisa que tem me ajudado muito no meu dia a dia é o carrinho com bebê conforto. Só porque eu ia falar que ela gosta de ficar, ela tá me desmentindo. Mas ela gosta de ficar. Na verdade, ela tá com soninho. Ela vai tirar mais um cochilo ainda. Mas ela gosta de ficar aqui, ó. E aí eu consigo prender ela aqui e ir com ela pra onde eu for em casa, né? Se eu for pra cozinha, eu levo. E ela gosta de ficar olhando os brinquedinhos. E aí quando eu desço, eu também gosto de fazer isso. Dá um jeitinho na sala porque fica bagunçado, né? Porque eu tenho uma pessoa, uma pessoa grande, né? Que bagunça tudo, gente. Ele dorme aqui dentro de casa com a gente, né? E ele bagunça tudo. Ele sobe no sofá, ele desforra. Então eu faço isso também quando eu levanto, né? Eu, antes de comer até, eu venho aqui de uma ajeitadinha no sofá. E aí, depois eu venho com calma, assim, tirar pó. Porque fica tudo bagunçado, né? E agora eu vou comer, né, gente? Porque a gente não é de ferro, né? E aí eu vou com ela, ó. Gente, desculpa se eu estiver ficando um pouco tremido, né? O vlog. Mas é porque... É difícil você... Segurar a criança, segurar a câmera e fazer as coisas, sabe? Eu ainda não tô nesse nível expo, né? Vou chegar nesse nível ainda. Mas eu ainda não tô nesse nível, né? E deixa eu mostrar uma imagem pra vocês que me traz uma paz. Mais uma paz. Que é isso aqui, ó. A pia vazia, meu povo. Um dos objetivos que eu tenho colocado como meta no meu dia a dia é sobre dormir sem louça na pia, né? Eu coloco ela ali no carrinho, ó. Ela fica olhando os brinquedinhos e eu consigo comer alguma coisa, né? Então um dos objetivos que eu coloquei é dormir sem louça na pia. Pelo menos, assim, pra lavar, né? Tem pra secar, na verdade já tá seca, eu só vou guardar. Porque eu não me dou mais ao trabalho, gente, de secar louça por louça como eu fazia antes. Eu não deixava a louça escorrendo agora. O importante é tá limpa. E aí ela escorre e eu guardo. Quando o pai dela chega de noite do trabalho, ele fica com ela, dá uma madeira, fica conversando. E aí eu consigo vir, eu faço a janta, que já sobra pro almoço, que é o que eu vou almoçar hoje. E lavo a louça, né? E deixo limpinho pro dia seguinte, porque isso me dá um ânimo. Não tem nada pior, gente, do que acordar e vir dar de cara com a pia cheia de louça. Eu falei pra vocês que eu deixava a janta pronta, né? Pra sobrar pro almoço pro dia seguinte, né? E aí justo hoje que eu tô gravando, o que que aconteceu? O arroz azedou. Esqueci de botar na geladeira e aí o restinho que eu sempre faço a continha, né? Pra gente jantar. E aí azedou. Mas não tem problema não. Vou fazer um outro aqui rapidinho. Como eu desço esse horário de meio dia, uma hora, eu não tomo café. Eu já vou direto almoçar, porque se eu for tomar café agora, eu vou almoçar lá pra 4, 5 da tarde. Então vai desandar o horário todo. Então já desço esse horário que agora são 1h48 agora. E aí já era pra eu estar almoçando, né? Mas aí eu fiz a besteira de não botar na geladeira. Eu já terminei de almoçar, né? Acabou que eu comi tão rápido que eu nem mostrei a comida. Mas eu comi arroz, feijão, ovo e batata frita. E aí eu tô comendo o restinho da batata. Eu já comi a comida. E alguém acordou. Olha. Teve um neném que acordou. Eu tirei meu cochilinho de 10 minutos. Foi só pra mamãe almoçar. E eu já acordei de novo. Eu já acordei de novo. E tem alguém de olho na minha comida. Não, ricão? É assim que a gente come. É assim, ó. Vou lavar essa loucinha, né? Que eu não gosto de deixar acumular. Porque se acumular, amiga, como eu falei. Se acumular é o fim. Depois que eu almoço, eu tenho que beber café. Tô igual o velho. Acabo de comer comida. Quero tomar um café. Um cafezinho. Não sei por quê. Então ela tá quietinha ali ainda. Vou passar um café. A câmera tá bem quietinha. Então acho que eu vou conseguir guardar essa louça, né? Então vamos lá. Vamos tentar guardar essa louça. Eu não consegui guardar a louça. Agora são 4 horas da tarde. Meu celular descarregou e eu fiquei sem memória. E aí eu não consegui guardar a louça porque a Luísa tá dormindo, ó. Ela começou a chorar querendo mamar. E aí eu larguei a louça lá pra guardar. E como eu tava sem memória e sem bateria, eu dei mamar ela aqui no computador. Eu sentei aqui no computador com ela. Dei mamar com o braço, com o outro braço. Eu fui esvaziando o telefone, né? E aí deu uma carguinha aqui. Tô com 15%. E aí ela cochilou. Ela mamou e vai tirar um cochilinho agora de mais de meia hora, mais ou menos. E eu já botei a roupa dela na máquina. Vou mostrar pra vocês. E enquanto ela dormia, eu vim aqui e botei a roupa dela pra lavar, ó. Já tá até enxaguando. E eu lavo as roupas dela com esse sabão em pó aqui, ó. Da... Esse Homo, puro cuidado. Que é muito cheiroso. Eu adoro esse cheiro. E o amaciante dela é esse da Comfort. Também, puro cuidado. E enquanto a roupa dela termina de bater, eu vou tirar a roupa daqui do varal, né? Que eu só tenho esse secador de roupa aqui. E aí eu vou tirar essa roupa toda pra poder pendurar a roupa dela. Eu nem consegui pendurar a roupa dela ainda, porque ela começou a chorar querendo mamar. E aí eu parei tudo, né? Paro tudo, largo tudo. E sento aqui, me acomodo pra dar o mamazinho dela, né? Eu acho que agora ela vai mamar de dois peitos. E se ela continuar com fome, eu dou a mamadeira. E assim que ela terminar, eu vou pendurar a roupa dela, que já terminou de bater. Ela tá com soninho ainda. Mas eu consegui. Mas eu consegui pendurar ali. Ufa! Agora eu quero tentar passar um mope dentro de casa, que o chão tá bem sujinho. Vou ver se eu consigo fazer ela tirar mais um pochilinho. É, passar mope não rolou não. Ela ficou muito enjoadinha, acredito que é fome ainda, né? Porque no peito ela mama toda hora, toda hora mesmo. E não rolou, né? Eu queria tá precisando, né? O chão. Barrei e passar um mope. Uh, filha. Mas ela quer que eu. Então a gente larga tudo e fica com eles, né? Ela mamou. Tá quietinha aqui no carrinho, ó. Tá escuro, né? Vou aproveitar que ela tá quietinha pra poder varrer aqui. Passar um mope bem rapidinho. Porque o chão tá precisando. E eu gosto de passar pano com esse aqui, ó. Que é de piso. Eu boto água e um pouquinho de veja na água do mope. E eu jogo isso aqui no chão pra passar. Eu terminei de passar o mope. Consegui. Ela tá aqui cheia de sono no carrinho. E eu vou subir. Vou tomar um banho correndo. Bom, agora são seis e meia da noite, né? Consegui passar o mope meio cagado, mas passei. E aí eu gosto de tomar banho antes do Bernardo chegar. Ele chega por volta de oito horas. E aí eu coloco ela na cadeirinha. E aí eu consigo tomar um banho, gente. Meio que correndo mesmo, sabe? Então eu aproveito que ela tá ali, ó, quietinha. Eu coloco ela dentro do banheiro. Senão eu não consigo tomar banho, né? E aí eu vou tomar um banho rapidinho. Eita, mamãe! É assim, gente, que a gente tem que tomar banho. Né, filha? É, mamãe já tá acabando. Eu já terminei de tomar banho. E aí eu vou tentar guardar essa roupinha aqui que eu tirei da corda. E ela tá aqui na cadeirinha, ó. Já tá meio que resmungando porque ela quer mamar. Então eu vou dar a mamadeira dela. E vou guardar essa roupa e passar alguma coisa no rosto. Porque eu não gosto de ficar assim. Não gosto de estar assim quando meu marido chega em casa, não, sabe? Eu... Ele nunca me cobrou isso de forma alguma. Nunca me cobra. Mas eu não me sinto bem. Eu gosto de passar um blushzinho. E eu vou dar essa mamadeira pra ela. Ela já mamou os dois peitos hoje bastante até. Mamou agora, antes do banho, os dois. E tá choramingando ainda de fome. Eu vejo pela barriguinha dela, sabe? Que tá bem murcha e ela não tá fazendo muito xixi. Então eu vejo que é hora de dar um complemento, né? E aí eu vou tentar guardar essa roupa. Mas se não conseguir também não tem problema. Porque quando o Bernardo chegar, ele me ajuda, né? Ele guarda as dele, guarda as minhas. E é rapidinho pra guardar. Então daqui a pouco ele deve chegar. E eu não sei se eu vou conseguir filmar quando ele chegar. Porque eu gosto de dar uma atenção a mais a ele. E... Então quando ele chegar, não sei se eu vou conseguir. Eu vou dar uma mamadela. Então é isso. Eu vou finalizar o dia por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês pediram pra eu gravar a rotina. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários. Me dá esse feedback de vocês. Pra eu saber o tipo de vídeo que vocês gostam. Se vocês têm algum assunto que vocês querem que eu fale, né? Que eu aborde. Eu vou gravar com certeza pra vocês, né? Na medida do possível. Porque a rotina agora tá bem corrida. Então é isso. Não se esquece de avaliar o vídeo, tá bom? Mil beijos e até o próximo vídeo.